Presidente, mais uma vez, eu quero dividir com o Senado, com os senadores e as senadoras, as minhas apreensões, a minha angústia em relação à realidade econômica nacional. E ainda, mais uma vez, tentar convencer o Senado da urgência de providências para que possamos nos opor ao caos que se anuncia, especialmente agora que esta Casa aprovou as medidas recessivas do ajuste Levi. Estamos em uma situação econômica de tal gravidade que o único ponto de equilíbrio que nos oferecem é a contração da produção e do emprego. Já em marcha, como apontam todos os indicadores, contração da produção e do emprego já em marcha, conforme nós podemos observar por todos os indicadores à disposição na imprensa e na mão dos economistas. Quer dizer, o ponto de equilíbrio que nos oferecem é o ponto de equilíbrio da depressão. Economistas com quem tenho me reunido nas últimas semanas estimam que, se nada for feito rapidamente, teremos uma contração por conta do Plano Levi da ordem de 2% negativos e, por conta da operação Lava Jato e da paralisação das empresas brasileiras ligadas à Petrobras, mais 5%, mais 3%. Teremos um total de 5%. O impacto, no caso desta última, é a paralisação ou a diminuição dos investimentos da Petrobras, investimentos que refletem numa cadeia produtiva estimada entre 13% e 17% do PIB, um impacto fortíssimo. A declaração de inidoneidade de grandes empresas por parte da Justiça Federal, se efetivada, tem o potencial de destruir 500 mil empregos diretos e 1,5 milhões de empregos indiretos nos estados produtores de petróleo. E isso se estende à receita de estados e municípios que, por sua vez, já estão paralisando pagamentos de fornecedores e até de pessoal, criando o que se chama risco sistêmico, afetando inclusive os bancos, que são os donos da economia brasileira. Esta tragédia, presidente Fernando Brito, é absolutamente desnecessária. Não há qualquer razão jurídica ou filosófica que leve a se confundir empresa com empresário, imputando a empresas, inclusive a Petrobras, os crimes ou fraudes dos empresários ou dos seus executivos. Por que algo conceitualmente tão simples não resultou ainda em um entendimento franco entre o governo e o Poder Judiciário, a fim de limpar a estrada para a retomada dos investimentos da Petrobras? É muito simples, senhoras e senhores senadores. É que não temos hoje na República quem tome decisões definitivas. Temos uma sensação desconfortável de que o país está à deriva. Sim, isso temos. As instituições republicanas esfrangalham-se, esfarrapam-se. O Legislativo é bloqueado pelo Executivo e o Executivo é bloqueado pelo Judiciário. O Judiciário, às vezes, bloqueia-se pelo comportamento de seus próprios agentes em razão de ações inconstitucionais e arbitrárias. O juiz que se apodera de bens de um denunciado que sequer foi julgado, talvez possa servir de referência de práticas arbitrárias e inconstitucionais. Em um quadro em que não há lideranças reconhecidas para tomar decisões urgentes, a Presidente confere a um tecnocrata o poder para gerir a área estruturante do governo, já que nada funciona no país sem relação, evidentemente, com a engrenagem econômica. Abstraio-me aqui de toda consideração de caráter partidário pessoal. O que me opõe ao ministro Levi é a sua obsessão por políticas neoliberais, anacrônicas, que hoje destroem países na Europa. Ultra-ortodoxo, em suas convicções, Levi recusa-se a aceitar que nenhum país deve fazer política de ajuste recessivo em situação de estagnação e recessão. Ora, estamos em recessão ou crescimento zero desde o ano passado. Não há nenhuma dúvida disso. O ajuste que, em parte, é necessário, enquanto não abrirmos uma saída estratégica para enfrentar o elevado déficit em conta corrente, este ajuste teria que ser uma operação delicada, protegendo os investimentos público e privado e admitindo uma elevação temporária da dívida pública. O ministro, no entanto, reduz a economia a relações monetárias, ignorando tudo mais, notadamente as questões humanas e as questões sociais, relativas ao emprego, à renda real, à produção e ao bem-estar dos cidadãos. Com poder absoluto sobre a economia brasileira, aproveitando-se do vazio de um Congresso virtualmente se omisso ou sem rumo, com a simpatia da mídia monopolista e conservadora, o ajuste Levi é um risco para a nação brasileira. O ministro tem a cabeça feita e jamais recuará desta política. Bizarramente, vemos invertida a configuração entre governo e oposição. Os oposicionistas não atacam Levi, porque são unhas da mesma carne, enquanto os governistas ficam inibidos de atacá-lo porque ele é ministro do governo que defendem. Ainda assim, apesar desse maniqueísmo, desta visão dicotômica das coisas, desta disputa de torcidas organizadas, que sempre se acentua em situação de crise, o Congresso é, paradoxalmente, o único foro para a tomada de decisões que resta à República e à sua defesa. Faço um apelo aos senadores e senadoras do Brasil para suspendermos temporariamente nossas divergências políticas a fim de encontrarmos um caminho comum para a salvação da nação brasileira, que está sendo atacada em suas bases econômicas e, portanto, presidente, sendo atacada em sua soberania. Voltemos à Petrobras. Nenhum de nós ignora o que ela representa para a economia nacional. Não estou falando, em termos românticos, sobre o que representa a Petrobras para a alma brasileira, fruto que foi de um dos maiores movimentos de massas que tivemos em nossa história. Falo da Petrobras objetivamente como fonte de emprego, de impostos, de renda, de acumulação de tecnologia nacional. Essa Petrobras objetiva responde diretamente por algo entre 13% a 17% da economia, sendo a espinha direta e indireta a sustentar milhões de empregos no Brasil. Mas como anda a Petrobras com a operação Lava Jato? Cito informações veiculadas pelo jornal O Globo há duas semanas. Textualmente, abre aspas, a promessa do pré-sal não fará mais da Petrobras a principal locomotiva do crescimento econômico do país nos próximos anos. No novo plano de negócios de 2015 a 2019, que, segundo fontes, deve ser divulgado no dia 10 de junho, a estatal vai pisar no freio na tentativa de reduzir seu nível de endividamento. Os investimentos vão oscilar de 129 bilhões de dólares, 387 bilhões de reais, a 141 bilhões de dólares, 423 bilhões de reais, no período conforme dados da própria companhia. Ou seja, o menor nível de investimento desde a crise global de 2008 e representará uma queda até 41% em relação ao plano anterior, de 2014 a 2018, de US$ 220,6 bilhões, 661 bilhões de reais. Em razão da drástica redução planejada pela Petrobras, o investimento vai passar de uma média anual de 35 bilhões a 40 bilhões de dólares até 2014 para 25 bilhões de dólares a 29 bilhões de dólares até 2019. Esse freio será muito ruim para a indústria e para a economia, argumenta José Veloso da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, a nossa ABIMAC, pois a Petrobras responde pela metade dos bens de capital comprados no Brasil. Isto tende a arrastar para o fundo do poço toda a economia, em razão de uma atitude tipicamente ideológica sustentada pelo monocrata da fazenda, que prega a necessidade da queda do endividamento líquido da empresa para apenas R$ 282,1 bilhões, uma ninharia em face do patrimônio de trilhões de dólares armazenados no pré-sal, sem falar na queda de custo na extração de petróleo para R$ 9,1 bilhões por baril recentemente anunciada. Não quero entulhar, empilhar números nesse pronunciamento. Limito-me ao necessário para ilustrar a tragédia anunciada. O desemprego, como os senhores e senhoras senadores sabem, está aumentando velozmente. A taxa fechou o primeiro trimestre em 7,9, sete décimos acima da taxa do primeiro trimestre do ano passado e 1,4 acima do quarto trimestre do ano passado. Os números absolutos, embora impressionantes, não são os mais relevantes. O importante é detetar qualitativamente a tendência. E a tendência, no contexto do ajuste de levy e da degradação da economia é de uma piora substancial desses números. Os economistas que têm o consultado falam que, se nada for feito, a taxa de desemprego pode chegar a um nível recorde da ordem de até 15% até o fim do ano. Assim, desgraçadamente, conheceremos, então, o que é uma grande depressão. Será uma tragédia a pouco conhecida por vários países europeus. Mas esses economistas não falam isso para que aconteça, torcendo para que aconteça. Pelo contrário, falam para que não aconteça. As previsões econômicas são portadoras desse paradoxo. Se aquele que prevê tem credibilidade, o pior não acontece porque, em face dessa credibilidade, os agentes econômicos, com o poder de tomar decisões, cuidam de tomá-las na direção de se evitar o pior. São os irresponsáveis que apostam no quanto pior melhor. Gostaria muito que o senhor Levi levasse em conta essas previsões e tomasse as providências necessárias. Entretanto, não acredito que vá fazê-lo. Ele é vítima de uma ideologia, a ideologia monetarista, que só confia em taxas de juros estratosféricas, superávites primários e câmbio livre. O famoso tripé que apareceu como âncora das políticas anunciadas por candidatos da oposição na última eleição presidencial. Levi é o homem do corte, o homem da tesoura, como se dizia dele, quando esteve à frente da Secretaria do Tesouro. Dependendo dele, vamos afundar cada vez mais na recessão e na depressão. Para restabelecer a normalidade no mercado interno do petróleo, a solução seria simples. Vamos a uma sugestão. Vejam como seria simples a solução para a retomada do processo de desenvolvimento. Para evitar o índice de 3% de queda no PIB por conta da paralisação da Petrobras. Primeiro, o Tesouro, exercendo sua soberania, emite títulos da dívida pública para repassar os recursos equivalentes à Petrobras através do BNDES. Com esses recursos, a Petrobras sustenta seus investimentos nos níveis necessários para cobrir suas despesas correntes de caixa e ampliação da capacidade produtiva. Assim, ela preserva e amplia a sua agenda de investimentos, pelo menos até o nível de outubro do ano passado, quando a crise se tornou aguda. Segundo, em contrapartida, a Petrobras pode emitir debêntures conversíveis em ações, a fim de dá-las em garantia do empréstimo do BNDES. Mais ou menos o que Almar Sachs fez na Alemanha na recuperação da sua economia, quando liquidou o processo inflacionário praticamente numa semana. Apenas essa providência restabeleceria a corrente de pagamentos e recebimentos da Petrobras, possibilitando a restauração também da cadeia de recebimentos e pagamentos das empresas privadas que são fornecedoras delas. Com isso, eliminamos os 3% de queda do PIB por conta da Petrobras. Restariam os 2% por conta do efeito Levi. Para estabilizar a economia e eliminar a taxa negativa de 2%, teríamos duas alternativas. Ou, Joaquim Levi, muda a política econômica recessiva que adotou, ou se despede do governo, possibilitando a salvação da nação. Senhores e senhoras senadores, não vim aqui com o propósito de fazer críticas pessoais a quem quer que seja, quer de dentro ou de fora do governo. Meu propósito é contribuir para a regeneração da República. Ao Senado, como representação republicana, como representante dos interesses dos Estados, cabe tomar iniciativas na atual conjuntura. A política econômica em curso vai destruir as relações federativas na medida em que estrangulará os Estados na sua capacidade de pagar dívida pública gerida pelo governo federal. É dispensável dar números, porque todos sabem que a dívida dos Estados, que cresceu exclusivamente por conta de juros extorsivos da Selic, arbitrados pelo governo central, gera passivos impagáveis, especialmente numa economia em recessão e em depressão. A linha de solução que estou propondo para a superação da crise brasileira é exatamente contrapartida de uma crise sistêmica. Uma vez restaurada a linha de crédito pelo Tesouro e BNDES, em favor da Petrobras, salvam-se as empresas fornecedoras dela. Com isso, salvam-se também os orçamentos de Estados e municípios sobre influência direta ou indireta da Petrobras. Quer dizer, praticamente a totalidade dos municípios, considerando-se as conexões paralelas da economia. Salvam-se, sobretudo, centenas de milhares de empregos, que devem ser o foco principal, o nosso foco principal, o foco principal do Congresso Nacional e do Senado da República. Qual seria o obstáculo para começar essa reversão da economia? É o ministro da Fazenda, não por sua pessoa, mas por sua política. Economos, como ele, acham que a dívida pública não pode crescer em circunstância alguma, mesmo na recessão e na depressão. É a mais radical interpretação e aplicação do monetarismo vulgar, do mais vulgar de todos os monetarismos. Sim, porque em determinadas circunstâncias, sobretudo em situação de guerra, até mesmo Newton Friedman, o pai do monetarismo clássico, admitia o aumento da dívida pública. E nós estamos em guerra. É uma guerra contra a depressão e o desemprego? É o equivalente fiscal de uma guerra real? Nesta guerra, é absolutamente legítimo recorrer ao Tesouro para salvar a nação. Dirão os monetaristas vulgares que isto geraria inflação. Mas como se a economia está em recessão, caminhando para a depressão? Como se gera inflação num quadro desses? Inflação de demanda só existe quando o consumo supera a oferta. Estamos numa situação em que o consumo, afetado pelo desemprego e pela queda da renda do trabalho, está muito, mas muito, aquém da oferta. A inflação que está aí, fruto exclusivamente da indexação remanescente da economia e da política de juros que afeta custos, não tem nada, rigorosamente nada, a ver com o aumento da moeda e da dívida. Só assusta algumas mídias que, para atacar o governo, consideram um desastre o aumento de 0,01 pontos no processo inflacionário. Outros dirão que o aumento da dívida mobiliária para ajudar a Petrobras a superar a crise teria como consequência o rebaixamento da nota do Brasil pelas agências internacionais de risco. Este tipo de argumento é uma boa combinação de estupidez com ignorância. Afinal, não há nada mais desmoralizado no mundo hoje, depois da crise de 2008, do que a agência de risco. Todos os representantes das principais agências foram chamados às falas pelo Senado norte-americano e alegaram que suas notas, afinal, não passavam de opiniões. Com isso, tiraram sua responsabilidade em relação às previsões róseas que fizeram dos títulos lixo, aos quais davam as maiores notas antes da crise. Se as agências de risco rebaixarem a nota da Petrobras e do Brasil, com isso encarecendo o nosso crédito externo, temos uma excelente alternativa, o Banco dos BRICS, que está pronto para ser acionado, ainda porque há resistências impertinentes do Banco Central brasileiro à conversão de parte ínfima das reservas externas brasileiras em capital do Banco. Sim, sim, senhores e senhoras, o Banco Central do Brasil também faz política externa. Com o apoio do Levi, o Banco Central está resistindo ao maior lance estratégico do país desde a fundação da República, à aproximação com os demais países dos BRICS. Senhores, senhoras e senhores, a interação entre uma mídia hostil ao governo e as forças políticas oposicionistas, junto com a perplexidade das forças políticas governistas diante do rumo tomado pela política econômica, criou entre nós uma situação de caos percebida já nas ruas por grande parte da população. Não há rumo em nossa política. Cada um pensa por si. No Congresso, presidente da Câmara não se entende com o presidente do Senado. Ambos não se entendem com lideranças do governo. Deputados e senadores agem individualmente, nem sempre com objetivos definidos. Terreno fertilíssimo para o oportunismo e o aparelhamento partidário do Estado. Por que vivenciamos esta situação? Por que estamos nessa indefinição absoluta e nesse desajuste completo de comportamento? Simplesmente porque a única coisa mais ou menos definida, trazida ao Congresso, é uma política econômica que agride a nacionalidade. Isto leva a uma resistência da nação real, ao mesmo tempo em que possibilita aos arrivistas chegar e encontrar um espaço confortável junto aos atores da política econômica que circunstancialmente mandam no país. Entretanto, como não estamos em uma crise fabricada, mas em uma crise efetiva, aos poucos as forças produtivas reais, empregados e empregadores, tomam consciência de que é sua sobrevivência que está em jogo e, portanto, precisam reagir. E a única reação possível é o combate à política econômica do Sr. Levi e a substituição desta política por uma política comprometida com o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Ponho-me aqui, teimosamente, a repetir tantas vezes quanto for possível, destruamos a política econômica neoliberal anti-Brasil, anti-povo, anti-emprego, anti-produção de Joaquim Levi. Ela deve ser destruída antes que destrua o país. Talvez haja uma solução menos traumática. Levi, sendo um homem honrado, pode-se simplesmente dizer que é um homem honrado procura a presidente e devolve-lhe o cargo sob o argumento de que sua política não confere, não está conferindo estabilidade ao governo, provocando essa confusão brutal dentre as forças que dominam o Congresso Nacional. E a presidente, refletindo sobre o conjunto da situação, nomearia uma equipe progressista homogênea para garantir a estabilidade. A razão para isso é simples. Levi não teve seus projetos aprovados no Congresso por seu conteúdo, mas pela aritmética partidária. A oposição votou contra os projetos em que acredita e a situação votou a favor de projetos em que não acredita. Francamente, isto jamais produzirá estabilidade política no país. Portanto, mais uma vez, delenda esta política econômica neoliberal. Para arrematar esta convocação contra a política econômica de Joaquim Levi, esta convocação pela destruição desta política, trago aos senhores e senhoras senadores e estatísticas do consumo, por ocasião, do último Dia das Mães, a segunda data mais importante do calendário comercial do Brasil. Foi o pior Dia das Mães desde 2003. Tomando apenas o final da semana, e não toda a semana que antecedeu o Dia das Mães, o recuo foi de 6,6% em relação ao ano anterior. O pior dia ou Semana das Mães em 13 anos, graças às medidas recessivas do senhor Levi, aos juros altos, às ameaças ao emprego e ao arrocho do crédito. Para quê? Em benefício de quem? Em benefício do Brasil, e dos brasileiros, certamente não. E ao concluir esse pronunciamento, nesta tarde de segunda-feira, trago para esta tribuna mais um choque que senti nesses últimos dois dias. A Petrobras anuncia que pretende vender a Transpetro por 13 bilhões de dólares para cobrir um furo de 20 bilhões de dólares provocado pela contenção da tarifa. Senador Fernando Brito, o governo tem que agir de uma forma holística. Quando segurou o aumento da tarifa, estava segurando uma situação nacional e estava manejando as variáveis econômicas que tem em sua mão. Mas agora, para cobrir um furo provocado, provocado programaticamente, intencionalmente, vender a Transpetro, fica-se com a impressão de que tentaram mesmo prejudicar a Petrobras para justificar a venda da Transpetro a preço de fim de feira. Vender ativos da Petrobras quando o barril de petróleo está mais ou menos a 55 dólares é um crime contra a sobrevivência da economia brasileira. Mais uma vez, ocupei a tribuna nessa segunda-feira com esse Senado desolado, mas me valendo, como sempre, da possibilidade maravilhosa de comunicação da nossa TV Senado, que será multiplicada pela nossa TV 15, uma televisão que mantemos na internet e seguramente replicada pelos burgueiros, progressistas e nacionalistas de todo o país. Agradeço a tolerância do presidente com o tempo que exageradamente estourei. Muito obrigado, presidente.